Agora a gente vai falar de segurança, porque Belém é sede do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a primeira vez que esse evento é realizado aqui na região norte. Vamos ver? A abertura do evento ocorreu no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas, e contou com a presença do governador Eldebar Balho, ministros de Estado, além de profissionais da segurança pública, pesquisadores acadêmicos e representantes da sociedade civil dos 26 estados e do Distrito Federal. Discutir a redução da violência aqui na região, garantindo direitos e cidadania da população que habita a região amazônica, principalmente os povos tradicionais, eu diria que é um dos desafios que o Estado brasileiro tem hoje, de garantia da democracia e de desenvolvimento sustentável. É a primeira vez que uma cidade da região norte recebe o evento com temas voltados para a Amazônia, em especial discutindo temas relacionados à segurança pública e ao meio ambiente. O novo relatório do Anuário de Segurança Pública apresenta o Estado do Pará entre os estados que mais reduziu, reduzindo em 12% os crimes violentos, letais e intencionais, comparado com o mesmo período do ano passado. Portanto, estas iniciativas serão apresentadas no fórum e certamente a experiência que aqui está sendo aplicada, que investe em segurança pública com ampliação da presença de polícia, mas investe em cidadania com programas como os territórios da paz para dar soluções sociais aos ambientes de maior conflito e maior vulnerabilidade. Belém se tornou nesta semana a capital da segurança pública do país, o que é importante para Belém, é importante para o Pará, para que a gente possa discutir a segurança pública do Brasil, num lugar em que realmente favorece essa discussão, porque os temas são relacionados à Amazônia.